Música Paula, é uma maravilha porque são parcerias que tem dado certo e que tem agregado muitas mulheres que vendo esse trabalho acabam se aproximando da BPW e vindo participar e é importante dizer também que é um projeto grandioso porque foi inclusive premiado na CONFAM em One Case até, né? em One Case na CONFAM que é uma conferência nacional da BPW pelo sucesso que ele tem e que cada ano ele vem renovando e trazendo novidades para parceiros que eu acho que isso é muito bom porque em Londrina nós temos empresas fantásticas empresas que podem se aproximar e fazer desse projeto trazer bons dividendos para suas empresas então muitos empresários talvez não tenham esse olhar ainda tão especial para um projeto desse galardão então eu vejo esse projeto da Mulheres Gourmet, da BPW como um projeto sensacional, um projeto que agrega um projeto que traz empresárias, traz convidadas e ele também traz para Londrina um resultado maravilhoso, Paula Olha, a Natasha é presidente da Associação das Mulheres de Negócios e nesta sessão especial de Mulheres Gourmet a Rafaela hoje se apresentando aqui eu disse, estava falando que a Rafaela eu conheço desde pequenininha você também, que ela é sua prima e a gente está tendo a grata satisfação de poder ver essa menina, que hoje é uma mulher com as escolhas que ela fez e com a receita da Nona Pois é, a Rafa é uma surpresa mesmo e ela entrou para a BPW junto com a gente está fazendo uma diferença grande e a gente convidou então hoje a gente está em comemoração, Paula não só pela parceria nova com a Vectra que para nós é uma honra mas também pelo sucesso da Rafaela e esse Mulheres Gourmet surgiu de uma ideia tão simples onde a gente se reúne surgiu aqui em Londrina? na verdade a Leozita teve a ideia porque foi algo parecido e começou a crescer, crescer a Silvana, nossa vice-presidente, foi a primeira e a gente se reúne para gerar network para gerar interação e eu vejo assim que quando a gente gera momentos em que você gera conversa, intimidade, amizade você consegue fazer negócios, criar uma afinidade então esse momento é para isso então a gente tem momentos de aprendizado e momentos de confraternização como esse para quem não conhece a BPW me fala um pouco do que é essa Associação das Mulheres de Negócio porque afinal de contas é uma instituição internacional conhecida internacionalmente e no Brasil ela é muito forte isso, aqui no Brasil ela tem no mundo ela tem 87 anos vai fazer em novembro ela surgiu em 1930 quando as mulheres perderam os maridos na guerra e precisavam entrar no mercado de trabalho então no chão de fábrica se surgiu a BPW que é o Business Profissional 1 então tem quantos anos a BPW? vai fazer 87 anos olha que beleza, 87 e aqui em Londrina também de 91 que foi a fundação mas elas já vinham se reunindo antes desde 89 então eu sou a 13ª presidente você sabe que é interessante porque eu acompanhei todo o processo da BPW aqui em Londrina desde a primeira presidente das primeiras reuniões que foram as que desbravaram mesmo numa época onde as mulheres ainda estavam começando a trabalhar a serem independentes precisavam se reunir se associar e foi muito interessante esse crescimento e a gente vendo essas antigas presidentes hoje elas fazem parte do conselho da mulher empresária são mulheres que já realizaram que já fizeram que já deram sua contribuição e que hoje acompanham o trabalho de vocês que são essa nova geração de mulheres empreendedoras e nós estamos com muitas associadas novas tem várias aqui com menos de dois anos né então assim pra mim eu faço parte há 16 anos desde o tempo da Francisca né que eu estou na BPW sempre trabalhei em diretoria eu acho que a vida associativista proporciona isso essa ligação esse relacionamento esse fazer junto né e como nós temos uma conexão internacional nós vamos ter algumas associadas que vão agora no final do ano pra Londres pra fazer uma um trabalho que elas estão aprendendo inglês com uma das nossas associadas e a BPW de Londres vai recebê-las lá e a nossa conexão também é muito legal com a ONU porque toda a política pública que é feita no Brasil e no mundo sai da ONU mulher e nós temos cadeiras né lá e mulheres nos representando lá então o que é votado em Brasília no mundo nós estamos e eu tive uma oportunidade de conversar com uma senhora que ela era representante dessa cadeira da ONU do Brasil exatamente e ela conversando e dando um foco diferente de qualquer foco que eu tinha noção assim de vocês da associação né então ela mostrando um outro lado da atuação dessa mulher junto à ONU né Organização das Nações Unidas então e você vê que um órgão tão representante né uma representatividade importante no mundo todo e nós temos mulheres BPW lá então a nossa conexão acaba sendo o mundial né então pra nós é muito orgulho a gente tá pra abrir mais três BPWs em outras cidades né tomara que a gente aqui apadrinha mais alguma pra tá juntando todo mundo aí e quem quiser participar né seja bem vindo tem contato pelo site dá pra fazer pelo Facebook também e eu que pessoalmente vou responder que bom parabéns pra você pelo seu dinamismo pela sua gestão que está sendo muito boa muito uma iniciativa muito grande você é uma pessoa extremamente criativa e empreendedora então é uma gestão onde todas estão participando muito Natasha parabéns parabéns pela sua prima né que é uma prima quase sobrinha que dá é uma prima filha né que está hoje aqui como uma das mulheres gourmets parabéns a todos obrigada viu Paula por estar sempre você estava na posse agora né sempre acompanhando a gente muito obrigada parabéns Ellen você é uma associada nova né num evento super gostoso uma confraternização das mulheres mas eu sei que a BPW também faz a capacitação técnica dessas mulheres né fazendo com que elas se insiram no mercado de trabalho que tem uma associação de troca de ideias e isso é muito interessante o que você tem achado da BPW que ela tem contribuído pra você então a BPW ela aqui em Londrina ela tem uma atuação muito importante na vida das mulheres empreendedoras então eu já fui associada no passado fiquei afastada me senti muita falta e voltei agora então assim a BPW ela te abraça ela te acolhe ajuda as mulheres a desenvolver profissionalmente e pessoalmente então isso é um diferencial pra todas as mulheres que tem buscado isso que elas precisam de um apoio esse grupo vai te acolher muito bem eu fui novamente muito bem acolhida tô muito feliz de retornar então assim eu recomendo a BPW pra todas as mulheres que precisam de ajuda nos seus novos negócios também pra relacionamento então a BPW é um local maravilhoso pra você mulher ser acolhida na sociedade Terezinha você é associada você é contadora né e há muito tempo você é associada da associação ou você é associada nova? então na verdade eu entrei na BPW há dois anos e já entrei na diretoria da Natasha sou diretora financeira e sou contadora então assim a BPW ela é pra todos os ramos de atividade tanto no comércio quanto pro serviço tá porque aí a gente busca tanto o conhecimento profissional quanto o conhecimento comercial e nós estamos numa fase muito especial né nós estamos com muitos eventos temos aí o mês de agosto que tá repleto o mês de setembro outubro rosa então assim a BPW ela faz parte da minha vida tanto na área de serviços quanto na área na área pessoal também acho que é muito importante e já entrou com uma diretoria parabéns pra você a Natasha é uma pessoa super empreendedora muito dinâmica ela busca mesmo as pessoas que querem contribuir que querem trabalhar na própria associação né sim isso mesmo na verdade eu sou contadora e sou advogada então a gente já entra somando né entra somando e entra absorvendo tudo de bom que a BPW tem então são dois anos e meio de muita alegria e se Deus quiser que venha muitos anos parabéns pra você obrigada pra nós é tenta é tenta é t n